Fala aí galera, beleza? Aqui quem fala é o BBGAMES, trazendo pra vocês mais um vídeo e dessa vez aqui pessoal, trazendo mais um episódio da série de survival e depois pessoal, eu queria desculpar vocês sobre uma coisa, ficar 6 dias sem fazer vídeos, aí eu queria me desculpar com isso pessoal, porque eu estava muito doente, eu estava 4 dias doente, eu ainda estava me repousando depois de eu melhorar, aí eu estava esperando já para preparar para fazer vídeo, eu estava com uma dor de garganta, estava muito gripado pessoal, então simplesmente já estou melhor, então já me repousei, já estou pronto aqui para fazer esse oitavo episódio de survival pessoal, e dessa vez aqui pessoal, nós vamos adotar um lobo, é, eu vou adotar um lobo né, aqui já temos uma bigona e nós vamos votar o nome do nosso lobinho, então já está tudo certo para a gente fazer essas coisas, então vamos botar aqui na tela normal o nome eu já decidiu, aqui já temos um osso, 4 ossos né, a gente já pode domá-lo, já tem um ovo né, o ovo, isso aqui foi pegado por um amigo meu, Matheus, mas ele, não é o Matheus Guim, é o Matheus conhecido você ficar, vamos pegar o ovo nós pegamos aqui, tiramos esse nome tirar tudo, e botar esse nome aqui ó Spike pessoal Spike é, tá bom, Spike com I né, tá bom tá, Spike o nome do nosso cachorro vai ser Spike vai você é Spike, pronto você vai renascer um Spike Você tem que gostar do seu dono, tá? Vamos fazer ele renaçar a clica de casa, senão ele vai dar no pé, né? Vai dar no pé, como eu tô vendo. Deixa eu tirar isso aqui, pra preparar o Spike. Já tem uma comidinha pro Spike. Vai, Spike. Vou pegar o outro. Ih, Spike, vem. Spike. Vai, Spike. Vamos, será que eu dormei? Vou pegar o outro aqui, né? Vou pegar o outro aqui. Vai, Spike. O Spike não gol, galera. Ah, agora sim. Vai, Spike. Vamos pegar o outro aqui. Uau, eu acho que o Spike vai ser muito... Dá muito trabalho, né? Pelo que eu tô vendo, né? Já tem como já mandar nele, ficando esses botões aqui, tentar ficar, vem. Vai, Spike. Spike, amigão. Não, Spike gostou da casa, ele já tá à vontade lá. É, o Spike gostou. Vamos lá, vamos ver onde é que tá o Spike. Spike, você já tá assim, meu irmão. Calma, Spike. Você já tem que ter um bom comportamento aqui de casa, Spike. O que é isso? Nossa. O Spike tá... Eu já dei um ovo pra ele. Caracas, mano. O Spike ia sair. Spike, logo logo eu vou passear com você, né, mano? É... Eu vou dar um pausa aqui no vídeo, pessoal, pra ver se eu faço uma corda pra o Spike. Então, eu volto logo, o Spike já tá latindo. Eu volto, pessoal. Pessoal, demorou, mas eu fiz. Aqui, o Spock já tá aqui, já com a corriguinha dele, a corrente, né? Pra gente já passear. Então, nosso parceiro ali, Spike. Spike, você gosta desse parceiro, né, Spike? Vem cá, cara. Nossa, Spike, você quer sair de casa não, mano? Nossa, Spike, Spike não quer sair de casa hoje, né? Vem ali. Nossa. Caracas, mano. Spike sumiu. Spike. É isso, mano. Não me assusta desse jeito não, cara. Spike. É... Spike. Nossa, velho. Eu vou alimentar o Spike, hein? Vocês devem estar com fome. Vem cá, Spike. Vem cá, Spike, Spike. Isso, carotão. Vem cá. Vou dar uma olhada aqui no baú pra ver o que tipo o Spike dá alimento. Eu esqueci de pegar comida. Ah, não. Tem uma comida aqui. Spike. Já posso te alimentar, mano? Cadê o Spike? Ah. Spike. Toma aí, cara. Você já tá alimentadão, tá? Eita, porra. Ih, Spike. Spike. Eu sou um péssimo condono, mano. Spike, vamos dar um passeio, vamos. Acho que é isso que você tá querendo desde o começo, né? É melhor a gente aproveitar o passeio. Você já tá muito adulto, né? Vamos nessa. Deixa eu comer um pouquinho aqui. Espero que não esteja crua demais, né? Pera aí. Calma, Spike. Eu vou te alimentar também. Mas você já tá cheio, cara. Ih. Você já tá muito cheio, Spike. Você não pode comer mais. Tá? Vou dar um passeio por ali. E a gente volta logo pra dar esse passeio, né? Vamos lá. Será que você corre, Spike? Vamos lá, Spike. Nossa. Spike já tá aqui. Querendo mandar tudo, né, cara? É, rapaz. E aí, Spike? Spike, você gosta do seu dono, hein? Ah, garoto. Olha, aproveitando, mano. Vê só. O Spike tem uma colhera vermelha, né? É, Spike. Se você quiser, pode se soltar por aqui, né? Mas não, melhor não agora, né? Então, vamos voltar, porque essa parte aqui... O Spike se perde no meio dessas gramas aqui, pessoal. Então... Vamos, Spike. Vamos voltar, cara. Spike. Tá aproveitando aí pra fazer um xixizinho, velho. Vai, Spike. Aproveita, Spike. Nossa, cara. Eu tô querendo... Não tenho um produto de Smithcraft, mas... O problema é que o Spike já tá dando muito trabalho, cara. Mano. Vem cá, Spike. Spike. Você é muito pesado, mano. Parece que você encheu depois de eu te alimentar. Aqui, Spike. Carinha. É, eu não vou ser não comer mais, né? Você já tá ficando gordinho pela... Pela coluna. Aqui, ó, cara. Você tá muito gordo, mano. Ai, Spike. Vamos entrar. A gente já deu um passeio, né? Entra aí, Spike. Spike, agora não... O Spike não queria sair. Agora ele não quer entrar, velho. Agora... O que a gente faz, hein? Tá, Spike. Vem cá. Isso, garotão. Muito bom, garoto. É isso aí. Agora a gente fecha a porta. E daqui a pouco já fica de noite. Daqui a pouco aparece os zumbis aí, Spike. É... Você... Atacou isso. Você pode atacar os esqueletos, né? Pelo que eu saiba, né? Pelo que você... Não proteja a casa, né? É... Não deixa os esqueletos te bater, não, cara. Então eu vou te escolarar aqui você. Nossa, que bug. Caraca, Spike. Você tá rebolando, mano. Spike. Nossa, eu não consigo fazer nada. Vai, Spike. Vem cá. Vem cá aí, garoto. Não, Spike, não. Já foi pra rua. Não tá achando demais, não, cara. Ai, ai. Pessoal, agora o que eu faço, hein? Spike não quer mais nada com nada, né? Olha aí, já tá ficando à noite, mano. Já tô aqui em casa, vai assistir minha televisão. Ai, ai. Cara, eu só acho que eu devia fazer uma cabana aqui, que nem eu fiz no T-Sims, hein? É, só acho isso, né? É. E, pessoal, eu quero avisá-los que terá uma nova série aqui no canal. Espero que vocês gostem dessa nova série, né? É... Vai ser um jogo Geometry Dash. É... Um jogo aí... Um jogo difícil, né? Não posso explicar, né? Então já vamos tirar essas coda aqui, ó. Fiz um monte do cara, né? Só vou deixar o osso Pra poder domá-lo de novo. É... A comida... Eu tenho que pegar a comida, né? Um desses tá à noite já, né? Pra dormir. Nossa, tá demorando, hein? Doente e não quer sair mais, não, hein? Ó, Spock. Você senta aí, mano. É... Vou te empurrar mais pra cá. E se você... Nossa. Você sentiu isso, pessoal? Nossa, velho. Um cavalo branco. Nossa, eu não acredito. Caraca, eu quero domar esse cavalo. Eu quero domar esse cavalo, cara. Cavalo. Você gosta de mim, cara. Nossa, mano. Ele tá gostando de mim? Caraca, velho. Cavalo bonito. Cavalo branco bonito. É, cavalo. Cuidado pra não bater nele. Cuidado pra não bater nele. Nossa, o cavalo ficou estressadão comigo. Ficou bolado. Vai, cavalo. É, cavalo. Vai, cavalo. Vai. Caraca, velho. Cavalo ficou boladão comigo, hein? Acho que eu fiz alguma coisa de errado. Foi, amigão. Vamos, só quero ter um... Eu vou pegar esse cavalo no próximo episódio, pessoal. Ele vai ser... Meu animal de estimação. Que eu vou fazer uma garagem aqui nesse mapa. Oi, pessoal. Quando eu dormei? Ai, caraca. Dormei, pessoal. Certo? No próximo episódio, já vou poder fazer esses kits pra botar nele, né, pessoal? Então, gente já... Pode ter um... A gente já tá com um cachorro, né? A gente já vai deixar o cavalo. Espero que ele não saia, né? É... Enquanto esses episódios... Espero que ele não se transforme em esqueleto. Se ele ficar por aqui ainda, né, pessoal? Eu posso até mostrá-lo no próximo episódio pra abamá-lo, né? Pra ele ser meu cavalo. Então, já deixei ele lá, mano. Aqui não tem maçã, né? Pra dar pra ele. Acho que essas árvores devem ter. Vou só dar uma olhada, né? Deixa eu quebrar aqui algumas dessas folhinhas. Com certeza essa árvore não deve ter maçã. Vou fazer ele pelo menos dentro de casa, né? Porque cavalo dentro de casa ninguém... É doido, né? Pra fazer isso. Caraca, mas o cavalo na garagem é normal, mas... Pessoal... Ó, não saiu uma árvore aqui, mas... Tô nem aí. Sai fora! Nossa, acho que tá essa pegada dele. Cavalinho, eu quero que você não saia daí, cara. Porque eu já gostei do seu... Do seu... Do seu... Bonitinho, tem até um cavalo preto ali, ó. Do outro lado. Me interessei muito também, mas... O cavalo branco já tá demais, né? Então... Não deixa o cavalo lá, é... Deixa ele de boa lá, né? De boa na lagoa, né? Nossa, o cavalo branco tem que ir pra floresta, ó. Cavalo branco, fica aqui, hein, cara. Ai, ai. Caracas, mano. É, se eu tô vendo uma câmera ali, galinha, olha ali, pessoal. É... Deixa eu ver... Eu vou ver se eu acho maçã de novo. Caraca, velho. Maçã, não acho que encanto nenhum. Ah, ótimo. Vem cá, amigão. Vem, amigão. Vem cá. Isso, carinha. Vem cá, só me segue, tá? Olha, pessoal. Já... Já peguei ele, pessoal. Já chamei ele pra cá. É, vem cá. Não desiste não, cara. Vem cá. Isso, mano. Vem cá. Alimentá-lo. Nossa, eu não consigo alimentar o cavalo, né? Tá. Vamos trazer ele pra dentro de casa. Eu sou doido, né? Pra trazer ele pra dentro de casa. Vem cá, amigão. Nossa, o... O Spike ainda tá aqui, né? Calma, Spike. Eu só vou chamar o cavalo aqui, cara. Cadê ele? Ah, nossa. Ele ficou enganchado na porta, mano. Olha o que, cavalinho. Olha. Olha. Nossa, eu não consigo alimentar o cavalo. Nossa. Até parece que foi o cavalo que latiu na minha frente, velho. Vem. Vem cá, amigão. Vem. Vem cá, carinha. Carinha, por favor. Tô aqui, ó. Ó, ó. Nossa, eu vou ter que quebrar a porta pra... Esse cavalo entrar, mano. Pessoal, eu vou fazer esses 11 minutos de vídeo por aqui. É, já vai dar meio... Meio dia de minuto, né? Então, pessoal. Se você gostou do vídeo, deixe seu like, likeinho e likeão. Pra ajudar bastante o canal. Então, no próximo episódio, nós já vamos pegar o cavalo, que já é o Pangaré, né? O nome dele vai ser Pangaré. Então, pessoal, o Pangaré vai ser pro próximo episódio. Se você gostou do vídeo, não esqueça do like. Se inscreva, se gostou. Curta a nossa página no Facebook. Meu Instagram é David Henrich. Então, esse foi o vídeo, pessoal. É nóis. Fui. Falou, mano. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau.